E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, esse daqui é mais um episódio de Alô e o Negão Dessa vez, tocando How Deep Is Your Love, do Bee Gees Música belíssima que eu pedi pra minha amiga Naima gravar ela cantando aí Pra gente poder fazer som junto, então por favor, curta e compartilha esse vídeo Se inscreva no canal, se inscreva no canal de Naima, entendeu? Pra você ficar muito feliz, porque essa mulher canta bem demais E não é nada fácil, não é fácil tocar essa música, imagina cantar Firmão? É nóis, vai lá Naima Oi, eu me chamo Naima e estou aqui atendendo a um pedido de alguém muito especial O Alessandro Santana lá do canal do Negão Beijo pra vocês, todos vocês da família Negão Essa vai pra vocês I know your eyes in the morning so I feel you touch me in the pouring rain And the moment that you wander far from me I wanna feel you in my arms again And you come to me on a summer breeze Keep me warm in your love Then you softly leave And it's me you need to show And it's me you need to show How deep is your love Deep's your love How deep is your love I really need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me I believe in you You know the door to my very soul You're the light in my deepest, darkest hour You're my savior when I fall And you may not think I care for you And you know down inside that I really do And it's me you need to show How deep is your love Deep's your love How deep is your love I really need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me And you may not think I care for you And you know down inside that I really do And it's me you need to show How deep is your love Deep's your love How deep is your love I really need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me I really need to know How deep is your love How deep is your love Caraca, hein, mano, Naima Ô mulher que canta bonito, viu, mano Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Olha, nossa Fico até emocionado Olha só o que eu tava Na verdade eu queria fazer Mas isso eu vou fazer mais pra frente Mas com outra música também Porque eu aprendi também a A solar essa música Vou tocar só um pedacinho aqui com a Naima Não vou tocar ela inteira, não Só pra vocês verem que legal aqui, ó Deixa eu colocar daqui Da hora que ela vai começar, ó Olha só que legal, ó Ó I'm good, G I'm good, G Please keep me warm in your love Then you softly leave And it's me you need to show How deep is your love, deep's your love How deep is your love I really need to love I really need to love Cause we're living in a world of fools Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me I believe in you Caraca, mano A Naima, eu vou te falar A Naima, eu vou te falar, viu, mano Ela ajuda muita gente Que... Nossa, peguei ela num ângulo ruim Deixa eu deixar ela num ângulo legal Deixa eu ver Aí Esse ângulo tá legal Ela ajuda muita gente Porque ela canta várias músicas Em que ela faz a própria interpretação dela Da música Logo, lógico Algumas ela faz por playback Tipo karaokê mesmo E outras ela faz no esquema dela Espero que você tenha gostado Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Se inscreve no canal da Naima também É nóis